Quem foi Jair Bolsonaro em vidas passadas? Deixa eu colocar uma imagem que fica bem melhor o entendimento e eu narro um pouco da história dele. Conhecido como Jack Conner, ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1900 e ele morreu no dia 2 de junho de 1917. Conhecido também como o herói da guerra e como era chamado Boy Conner. E lembrando por sua bravura na batalha de Jutlandia durante a primeira guerra mundial, tendo morrido com apenas 16 anos de idade, ele foi premiado por uma cruz de vitória. Seus pais eram Eli e Alice Conner e seu irmão mais velho era Arthur. Também servia ao regimento da infantaria de frente na ocidental e em 1915 Jack Conner desistiu do seu trabalho como entregador e se alistou-se à Marinha Real. Mentindo que tinha 18 anos para entrar na Marinha e conseguiu se alistar e não teve permissão do seu pai. Então tem livros que falam sobre ele, tem algumas histórias que falam sobre ele e ele foi um guerreiro, foi considerado como um guerreiro da história. Porque ele conseguiu abater alguns navios que estavam ao seu redor e ele conseguiu atracar com um navio na ilha paradisíaca. E com isso, por essa investida que ele teve, essa reação que ele teve, foi bem premiado, tá entendendo? Em 31 de maio de 1916 ele logo ficou sob fogo intenso de quatro cruzadores da Marinha, cada um do seu tamanho, de que de repente emergiu uma neblina e do crescente fumaça do funil do comando da batalha. As armas blindadas eram a 5.5, como mostra essa na imagem, 5.5 polegada, onde Conner estava servindo como mirante, foi afastado por pelo menos quatro acessos próximos. As lascas foram capazes de passar por baixo delas, por baixo dele, entrando nas suas costas, até mesmo na sua barriga. E hoje, se a gente entrar um pouco na comparação do que foi no passado e do que foi hoje, nada mudou. Ele levou uma facada e é como se ficasse uma parte do corpo aberta. Então, ali fica proveniente para acontecer várias coisas, tá entendendo? Então, essa parte do corpo aberta, essa parte do corpo aberta fica vulnerável a acontecer acidentes, fraturas, entre outras coisas. Embora ele tivesse se gravemente ferido, ele conseguiu se levantar novamente e permaneceu no seu posto por mais de 15 minutos. O navio sofreu poucos danos graves e o navio era preparado para ele não afundar. No entretanto, a situação era grave e ele conseguiu atracar em uma ilha paradisíaca. Atracando o navio em uma ilha paradisíaca, onde tinha alguns pontos turísticos, alguns navios chegaram logo e foram procurar no convés, onde Connor estava. Foi o único sobrevivente que estava em pé. Tinha ainda alguns cacos de aço penetrado no seu peito. E ele morreu pouco antes das 8 horas da manhã, do dia 2 de junho de 1916, antes que sua mãe pudesse chegar no hospital. Ele foi considerado como o primeiro herói da Primeira Guerra Mundial. E essa é uma foto dele, a gente faz uma comparação dele e Bolsonaro antes, que foi John Carroll, e Bolsonaro hoje. Que ele exerceu, o exército, continuou no exército e hoje ele é um grande presidente. E antes mesmo dessa reencarnação dele na Primeira Guerra Mundial, ele teve uma reencarnação como um general. E essa reencarnação dele como general, ele servia a coroa. Era lá na Idade Média e ele não era tão conhecido pelo nome. E na Idade Média ele tinha, servia a rainha e alguns privilégios a ela. Então você traz essa carga positiva de suas vidas passadas para hoje. E tudo que é positivo em você, tudo que é mais fluente, você traz sim isso de vidas passadas. Está aí, para vocês analisarem a história dele. A Vidas Passadas de Jair Bolsonaro. A Vidas Passadas de Jair Bolsonaro.